E ainda na sessão do dia 27, os vereadores aprovaram dois projetos que dão nomes a espaços públicos em Taubaté. O primeiro, de autoria do vereador Serginho, já havia recebido o aval dos parlamentares na sessão passada e agora só depende da sanção do executivo. Sua proposta é dar o nome de Dr. Robson Barone à praça localizada no encontro da rua Mariano Moreira com a avenida Dom Pedro I, no Alto São Pedro. Robson nasceu em Taubaté e aos 13 anos descobriu uma de suas grandes paixões, a locução de rádio. Iniciou a carreira na rádio difusora e consagrou-se como locutor, radialista, entrevistador e produtor de áudio. Formado em Direito, também atuou como advogado e deu aulas no Departamento de Ciências Jurídicas da Unital. Ocupou diversos cargos na Ordem dos Advogados do Brasil e contribuiu para a elaboração de inúmeros livros jurídicos. Em 2010, foi condecorado com a comenda Jacques Félix, a maior honraria da Câmara de Taubaté. Robson faleceu em 2018, aos 72 anos. E de autoria do vereador Paulo Miranda, o segundo projeto dá nome de Sônia Maria Guimarães Assunção, a atual Academia ao Ar Livre, localizada na avenida Dr. Mário Luiz Paulucci, no bairro Jaraguá Novo. Sônia nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, mas viveu boa parte da vida em Taubaté. Uma das suas atividades favoritas era justamente frequentar a Academia ao Ar Livre, localizada no bairro Jardim Jaraguá, que não apenas contribuía para a sua saúde física, mas também para o seu bem-estar emocional. Adorava ir à igreja e visitar os familiares. Faleceu em 2023, aos 76 anos. O projeto ainda depende de segunda votação.